mas a forma que os adversários te vê, Léo, é completamente é diferente é diferente, né eu vou dar um exemplo claro, quando você enfrenta um Palmeiras, um Flamengo um Inter, um Grêmio por mais que você saiba que você tem um time bom, você não vai de peito aberto pra poder enfrentar esses times você, opa, calma aí é o Grêmio calma aí é o Flamengo, é o Inter, é o Palmeiras geralmente contra o Vitória contra o Bahia contra times que tem história mas que não eram estruturados como o Bahia está hoje, a galera ia pra cima hoje não, opa, calma aí calma aí, cara, o Bahia estreou no Campeonato Baiano de 5 a 0 dele uma goleada, dele uma saravada ali de 5 a 0 e jogando o fim da bola e sem fazer força e sem fazer força, então a gente vê que o time tá mudando efetivamente de patamar quando a gente percebe a forma que os adversários estão olhando esse time, opa, a gente vai na fonte nova calma aí vamos segurar aqui eu assisti, ô Jonas dentro disso, até pra seguir o teu raciocínio eu assisti o jogo do Bahia ontem contra o Bahia de Feira no final, né, tem um jogador do Bahia de Feira que ele fala um pouco sobre isso o Bahia é um time grande de jogadores de muita qualidade, se você não mata você morre né, então pra você ver como a mentalidade ela já começa a mudar né, o Bahia de Feira é uma equipe tradicional do futebol baiano né, três anos de diferença né, de fundação pro Bahia de Feira pro Bahia, né, então o panorama, a leitura dos adversários do Bahia ela está começando a mudar não só no futebol baiano mas no futebol nacional também, Jonas eu concordo plenamente e tem chamado atenção e tem não só chamado atenção como tem incomodado né, tem gente pedindo investigação aí no Grupo City e teve até um vídeo meu que viralizou na torcida aí do Bahia é, pô calma aí agora o Bahia está se estruturando aí você quer ter investigação onde é que tu estava na hora que o Corinthians com o que é Joray Bichan e contratou Roger Carlos Alberto contratou Teves onde é que tu estava onde é que tu estava quando a Parmalat estava no Palmeiras por que que ninguém fala que a Leila que é uma empresária ela pegou todo o seu aporte por financeiro investiu dentro de um clube e depois virou presidente calma aí tá certo isso é muito fácil quando é de um time de São Paulo a imprensa paulista que comanda a mídia é fato a imprensa paulista é quem comanda a mídia esportiva hoje quando é algo inerente a alguma equipe paulista não a estrutura estão bem estão abafando pra cacete aí a vergonha que tá passando o Palmeiras inerente ao seu gramado sintético agora o Palmeiras falou que nem é dele mais o postado enfim mas quando é um time fora de São Paulo tem que investigar tá errado calma aí como é que esse time como é que o Flamengo de onde é que vem o dinheiro do Flamengo como que o Bahia um time do Nordeste tá se estruturando de forma que um cauli não quer vir pro Palmeiras pra continuar no Bahia pra eles isso é uma afronta pra eles isso é uma afronta vai ter que se acostumar porque principalmente com a chegada das SAFs aqui no Brasil Léo e Clóvis isso aí vai ser mais comum do que a gente imagina o Bahia vai disputar com coisas grandes em 2024 o Bragantino já brigou ali na frente esse ano sem torcida com o estádio acanhado bastou se reestruturar bastou ter uma estruturação e pagar em dia ter um projeto o Bahia já brigou lá em cima caiu ali no final efetivamente mas só que já brigou um pouco mais ali em cima então a impressa paulista já tem que se acostumar porque vai ser mais comum do que eles imaginam né Clóvis exatamente isso aí até vale porque o Bahia vai começar a ser feito o que é feito com Fortaleza qualquer time do ex-sudeste quando vai no Fortaleza opa peraí não vou de peito aberto se eu for de peito aberto eu vou tomar e o Bahia tá se reestruturando ficou na primeira divisão a SAF Bahia é uma SAF que dá certo o Grupo City não é um grupo que quer fazer satélite do Manchester City ele quer assim ganhar campeonato tá com o Girona lá tá no Brasil com o Bahia que tá reestruturando o Bahia com o contrator Rogério Senna o Rogério Senna sabe fazer esse trabalho de reestruturação total o Bahia tem um nome forte no futebol brasileiro o Bahia foi o primeiro campeão brasileiro em 58 em cima do Pelé a gente não pode esquecer isso foi campeão brasileiro em se não me engano 80 89 88 em cima do Internacional dentro do Beira Rio a gente não pode desmerecer o Bahia o Bahia tem que seguir os caminhos que eu acho que o Fortaleza mostrou a todo o povo do Nordeste vamos seguir esse caminho reestruturou o time é competitivo e aos poucos com o Bahia com o poderio financeiro que o Bahia tem montar mais ainda o time mais forte e ainda tem o fator Fonte Nova que jogar na Fonte Nova é complicadíssimo e eu até vou além a Bahia está voltando ao cenário futebolístico e o Vitória está se reestruturando também financeiramente ah, mas você vai falar do Vitória contratou o Luan calma contratou antigamente ninguém queria ir no Vitória e no Bahia agora todo mundo está voltando para o eixo no Nordeste e o Vitória isso que você trouxe do Vitória é importante porque às vezes uma contratação como essa às vezes não vai dar um retorno técnico que a gente espera não não vai dar um retorno técnico um Luan por exemplo mas só que é importante para pegar o nome do Vitória e colocar de novo ali aqui a gente está aqui a gente trouxe o Luan sabe é importante para pegar o nome do clube e botar ele de novo no cenário no cenário nacional um exemplo que fez isso foi a portuguesa da ilha que está no ano do centenário e pegou o brocador que está falando com ele aqui e botou e saiu na mídia saiu no jornal então isso é importante também para mostrar a gente está aqui a gente chegou a gente está aqui também evidentemente que o Luan dificilmente vai ser aquele Luan de outrora o Vitória não tem o investimento organização e o aporte financeiro que hoje o Bahia tem para contratar um Everton Ribeiro por exemplo um Kai Alexandre mas o fato do Bahia estar do jeito que está organizado faz com que o Vitória também comece a se mexer nos bastidores opa calma aí a gente não pode ficar para trás e aí só quem ganha é o futebol baiano sem dúvida nenhuma não só o baiano como o futebol nordeste que isso aí o futebol brasileiro que começa a abrir os polos a gente não quer só uma equipe que seja campeã não seja um italiano não seja um alemão a gente quer que se pudesse ser assim um ano vitória ganhando Bahia Fortaleza Flamengo Palmeiras o Criciúma que voltou da Série B se reestruturou voltou para a Série A um Grêmio por aí afora a gente tem que reestruturar o futebol brasileiro é isso que é 59, 88 né Valdemiro obrigado Valdemiro é porque é tanto número que tem hora que valeu mesmo mas o Bahia é o primeiro campeão ninguém pode meter a mão nisso ganhou nada mais nada menos que é o Santos de Pelé que era o Santos de Pelé agora o futebol no Nordeste volta a ser e aí a gente fica né os maiores ídolos de futebol do eixo sul-sudeste todos vêm do Nordeste Júnior Marinho Chagas Rivaldo entre outros o futebol do Nordeste é rico é rico isso aí fala Léo não é verdade e isso que você falou do Vitória isso é muito interessante porque é um Vitória que enxerga que o Bahia está na rota realmente do crescimento ele não quer ficar para trás e isso acaba realmente se mexendo o próprio Zapata hoje também é jogador do Vitória jogou pelo Milan do Gênova um jogador de 37 anos mas que está fininho está inteiro então escolheram realmente o sonho dele era vir para o Brasil e está no Vitória o próprio Duan e tem um treinador que foi meu treinador que é o Léo Kondé treinador do Vitória trabalhei com o Léo você foi meu treinador no Léo Kondé foi gente boa demais gente boa demais muito bom treinador jovem enfim então é um Vitória que olha principalmente esse Bahia e se mexe assim como esses clubes aqui do Rio de Janeiro quando o Flamengo começou realmente a se mexer a se estruturar agora eles estão virando o Saf para tentar realmente alcançar esse Flamengo dando um exemplo mas é o Vitória realmente que mira esse Bahia o Bahia realmente que está no caminho da reestruturação está no caminho dos títulos é questão de tempo questão de tempo é temporada mais temporada esse Bahia vai bater campeão eu não tenho dúvida então isso é muito importante Fortaleza Bahia Vitória e outras equipes do Nordeste realmente pegar esse caminho do profissionalismo da organização que eu não tenho dúvida tem torcedores apaixonados e podem muito bem realmente figurar na Série A do Campeonato Brasileiro eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida